Sr. Presidente, cumprimento, cumprimento os Srs. e Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Deste consenso que acaba de referir o Sr. Deputado Pedro Agado Alves, está excluído o Governo, porque é a única entidade que não consensualiza naquilo que acabamos de ouvir pela boca do Partido Socialista. Isto é muito simples e não tem que ser complicado. A Lei Orgânica nº 4 de 2019 definiu que criou a Entidade da Transparência. Nessa mesma lei estava dito, de forma clara, no artigo 4º, que incumba ao Governo em escrever as verbas necessárias para a criação e funcionamento da Entidade da Transparência, pois neste Orçamento o Governo não apresenta as verbas necessárias para a instalação e financiamento da Entidade da Transparência. Diz-se ainda, nesse mesmo artigo, o Governo disponibiliza instalações para a Entidade da Transparência no 1º semestre de 2020. Estamos a debater o Orçamento de Estado no 2º semestre de 2020, já no final, e não é conhecida nenhuma proposta do Governo neste sentido. E, senhores membros do Governo, com o maior Governo da história, não podem estrivar-se na pandemia para não ter ainda dado sequência este diploma e esta legislação que aqui foi apresentada. E, por isso, muito resumidamente, a proposta do PSD é muito simples. É fazer carregar para o Orçamento aquilo que o Tribunal Constitucional solicita, como sendo as verbas mínimas necessárias, para proceder à efetiva instalação da Entidade da Transparência. Como nós todos sabemos, porque já assim o aprovamos no Orçamento do ano passado, e como o Governo também sabe, porque o Tribunal Constitucional assim se lhe dirigiu. E, no fundo, aquilo que visa a proposta do PSD e conta, naturalmente, com o apoio das demais bancadas, é que nos saibamos dar ao respeito. Ou seja, fazer cumprir as leis que nós próprios aprovamos com a tempestividade que nós próprios definimos. Muito obrigado.